Olha que dia lindo, gurizada. Olha que árvore linda do mundo. Então tá. Tá aqui o nosso voador. Com matéria transparente, solzinho lá dentro. Esse galo que eu vou colocar ali dentro tá próximo de se apresentar. Então ele vai ficar o mais... próximo possível do seu habitat natural. Aí ó. Tranquilidade na vida dele. Olha só que coisa linda. Olha o legal. Um espaço amplo, né? Olha o galo fica à vontade. Bate asa, cisca. Olha o natural. É a terrinha dele ciscar aqui. Olha aí, ó. Será que ele tá tranquilinho aqui ou não? Ele tá no auge, né? É, nego. Galo tem que bater asa, piazada. Às vezes o galo fica confinado na gaiola 50 por 50. E vai com o passeador que também não tem como bater asa. O animal sente falta, né? Do seu habitat natural. Bate asa, cisca. Olha aí, ó. Bate asa à vontade. Tá feliz? Um pouco ele sobe no puleirinho ali. Olha aí, ó. Tá à vontade. Solzinho, gostoso. E se conta muito. Olha aí, ó. Qualidade de vida do galo. Galo é esse daí, piazada. Galo tem que bater asa. Tem que ciscar. Tem que ciscar a terrinha. Tem que pular. Olha a felicidade. Então, quanto mais natural possível, muito melhor pro galo, né, piazada? Fica a dica pra vocês aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.